Poxa, há quanto tempo a gente não vê um vídeo com o Alan dos Santos? Acredito que nossas atritas do passado, entre conservador e minarquista, ficaram muito pequenos com o que veio depois de 2020, né? Quero muito saber a opinião dele aqui. Alexandre de Moraes comprou briga com Elon Musk e arrumou problema com bilionários do mundo inteiro. Existe a possibilidade de um retroceder por parte do ministro Alexandre de Moraes? Porque eu vejo que ele está numa relação perde-perde. Ele perde, se retroceder, vai perder, se avançar. Qual a tua leitura com relação a este momento? Um passo para trás ou vai continuar a esticar a corda? Existe uma expressão em inglês que é asset, né? Que é quando você tem um ativo. O Elon Musk, Vitória, ele é um ativo do serviço de inteligência dos Estados Unidos da América e da defesa dos Estados Unidos da América, militarmente falando. O Elon Musk não é só um bilionário que gosta de... É, eu não sabia disso não, mano. O Cybertruck foi desenvolvido primeiro para as Forças Armadas. Os foguetes dando ré, o Elon Musk está utilizando isso para facilitar certos trabalhos do serviço de inteligência e do serviço de defesa dos Estados Unidos da América. Hoje quem lança foguetes no mundo inteiro é o Elon Musk. Ele é quem pode ter a tecnologia de facilitar a ida e a volta, barateando assim a ida dos foguetes ao espaço. Ele faz parte da defesa dos Estados Unidos da América. O CNPJ do Elon Musk, Vitória, é o CNPJ que tem o maior contrato com o governo dos Estados Unidos da América. Você acha mesmo que um dos maiores ativos vivos, uma pessoa que é um ativo do serviço de inteligência dos Estados Unidos da América, do serviço de defesa dos Estados Unidos da América, defesa espacial, defesa aérea, você acha que esse homem vai poder ser tratado como alguém que você vai poder congelar a conta bancária? Falar que vai preso? Manda prender os funcionários dessa pessoa? Porque assim, uma coisa, Vitória, é o que o Alexandre de Moraes fez comigo. Congelou as minhas contas bancárias, me impediu de alimentar a minha filha. Perdeu todos os funcionários, mais de 30. Durante três anos e meio eu tive que ficar encontrando vias porque eu não podia enviar dinheiro para o Brasil porque eu não tenho mais conta bancária no Brasil, eu não posso ter conta bancária no Brasil, sou tratado como se fosse um narcotraficante. Você acha que ele podia fazer exatamente o que fez comigo com o Elon Musk? Ele é maluco. O Alexandre de Moraes é um psicopata. Eu falei isso pela primeira vez, a imprensa noticiou que eu estava xingando o Alexandre de Moraes, que eu estava ofendendo o Alexandre de Moraes, quando, na verdade, eu estava fazendo uma descrição clínica do comportamento dele. Com certeza. Não eram palavras ao Léo, eram palavras escolhidas a dedo. E aí o Alexandre de Moraes agora quer comprar briga com o Elon Musk. Só que ao comprar briga com o Elon Musk, o Alexandre de Moraes comprou briga com o mundo inteiro. Vitória, eu não sei quantos sócios tem a Aure Verde, mas você sabe quem tem sociedade com o Elon Musk, tanto no antigo Twitter, no X, quanto na Starlink? Não. Boa parte do clube de Bilderberg, que é o clube dos 100 maiores bilionários do planeta. O príncipe da Arábia Saudita tem ações com o Elon Musk. Nessas duas empresas, tanto no X, quanto na Starlink. O Alexandre de Moraes está arrumando confusão com o príncipe da Arábia Saudita, com membros do clube Bilderberg, com bilionários do mundo inteiro, com o pessoal do Vale do Silício. É um pouco bizarro a gente pensar que os globalistas estão contra o Alexandre de Moraes. O que? Os Bilderberg. Como é que ele vai sair ganhando de uma dessas? Ele não vai. Ele não vai sair ganhando dessas. Isso é certo. Eu estava conversando com pessoas que todos nós sabemos que são de extrema importância para o Brasil, e a pergunta é, não é se o Alexandre cai ou não cai, é quando? Quando o Alexandre vai cair? E outra, né, cara? Quando começou essa história do Elon Musk contra Moraes, eu falei pra vocês, não é porque o Elon Musk é um benfeitor da humanidade. Não, filhos. É que ele quer vender Tesla para o brasileiro. Os Estados Unidos cansou desses comunistas, de país pobre, miserável, com esses ladrões roubando trilhões do povo. Não, eles querem o povo comprando Tesla, comprando Starlink, comprando produto americano, não é assim, roubarem a gente em 300% nos impostos, mano. Que venha o capitalismo, mas de trem bala pra cá, por favor. E calma que o Alan falou muito mais, tá? Eu estava conversando com pessoas que todos nós sabemos que são de extrema importância para o Brasil, e a pergunta é, não é se o Alexandre cai ou não cai, é quando? Quando o Alexandre vai cair? Ele já ficou caro pro sistema há muito tempo. Não tem como sustentar essas ações e decisões insanas. Tanto é que o Hexa não há, o X. Tá lá funcionando. Não sei se vocês estão ao vivo lá também, ou só no YouTube. Estamos, estamos lá. Então, está funcionando. Pede a hashtag pro pessoal aí, a hora e verde no X, pra ver o engajamento do pessoal lá. Você vai ver que o pessoal tá usando o X no Brasil. Ah, mas ele tá querendo discutir com a Anatel como vai fazer? Balela! Mentira! Ele sabe muito bem como fazer. É só bloquear o domínio e todos os subdomínios. Ele fez isso com todos os meus sites. Ele fez isso com terça livre. Ele sabe como fazer isso. A Polícia Federal sabe como fazer isso. O problema é que depois dessa decisão dele, o próprio exército do Lula, que não é o exército do povo, não é o exército do Duque de Caxias, o próprio exército do Duque de Caxias, o próprio exército do Lula, emitiu nota. O Brasil é um banco imobiliário e ele agora tá afetando tudo e todos. E o que eu falei, Pitório, quando as perseguições contra a minha empresa, o Terça Livre, e contra a minha aconteceram? Cuidado, porque não vai parar aí. Eu me lembro bem, eu estava no Pingo nos Is, dando entrevista. E eu falei, olha, cuidado, gente, porque essa perseguição não irá parar aí. Algumas pessoas acharam que era assim, ah, o Ala, coitado, o Ala fala palavrão, xinga, faz isso, provocou os ministros, ou coisa do tipo. E aí, de repente, o pessoal viu que não eram provocações. O pessoal viu que psicopata não era palavrão. O pessoal começou a entender que eu estava descrevendo o que estava acontecendo. Nós até costumamos dizer no Terça, a imprensa fala pra você o que está acontecendo no mundo hoje. O Terça Livre vai dizer pra você o que vai acontecer amanhã. E é exatamente isso que está acontecendo. E eu vou dizer o que vai acontecer amanhã. Alexandre de Moraes vai cair. Agora, se é hoje, amanhã, nós não sabemos. Por isso que o povo precisa, Vitória, ir no 7 de setembro e ir às ruas. Mas ir, assim, com coragem, sem medo, chega. A hora desse tirano acabou. Meu Deus do céu, clésão morto. A Polícia Federal, usando a maior covardia do mundo, quer usar o conselho tutelar pra tocar as genitálias da filha do Oswaldo Estaco. Meu Deus do céu, que coisa mais baixa e vil. Prender pessoas inocentes. Forçar pessoas a ir pro exílio, como o pessoal que foi pra Argentina, pros Estados Unidos e pra Europa. As vítimas do 8 de janeiro. Pessoas de meia idade, que já, assim, já estavam preparando a vida pra... Vou morrer na minha pátria. Vou cuidar dos meus netinhos. Não. Nunca mais vou poder ver meus netos. Nunca mais vou poder ver meus filhos. Vou ter que ir pro exílio. Da noite pro dia, Pitoli. Esse homem vai pagar pelos crimes que está cometendo. Ele há de cair. O povo vai mostrar, eu não duvido, Pitoli, que o povo brasileiro irá mostrar a sua força. Não só nesse 7 de setembro, mas a partir do 7 de setembro, cada vez mais. Amém. Chega. A era do medo passou, Pitoli. Os deputados já estão começando a ter mais coragem pra falar o que deve ser dito. Candidatos nessas eleições já estão falando isso, como é o caso da candidata do Novo, de São Paulo, Marina Helena, usando a camisa, Alexandre de Moraes precisa sofrer um pítimo. O medo tá indo embora, Pitoli. A gente precisa varrer esse medo pra ontem. Chega de medo. Esse tirano não pode mais continuar fazendo o que está fazendo. Alan, eu tenho uma dúvida. Também conto com a queda e como você, penso da mesma forma, só não sei quando, mas essa queda vai acontecer, inevitável. Perdeu-se o controle. Estabelece a normalidade pós-queda de Alexandre de Moraes? Não. Qual a tua leitura? Porque eu vejo que ele tem cúmplices dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acreditava em progresso e positividade. Morfeu de Matrix me mostrou toda a verdade. É, meus queridos, sistema não é só o Moraes, não. Quem acha que, ó, é só o Moraes, ele é o rei do Brasil. Temos tristes tempos chegando aí, né? O silêncio torna muitos ali cúmplices. Qual que a leitura, já a partir de uma eventual e breve, desejamos todos nós, queda de Alexandre de Moraes? Vitória, nós sabemos que uma quadrilha complexa e grande, você nunca consegue pegar todos os membros. Mas uma vez que você tira a cabeça, os membros ficam um pouco perdidos. Eu estava respondendo o pessoal lá no Twitter. Eu vou falar Twitter para o pessoal poder entender melhor, porque se a gente ficar falando X aqui, pode ser que alguém não entenda. Eu estava conversando com o pessoal no Spaces e um seguidor e apoiador do Terça Livre perguntou, mas, Alan, você não acha que tirar o Alexandre de Moraes não vai mudar nada, porque eles podem colocar quem eles quiserem lá dentro? Aí eu disse assim, olha, nós precisamos entender a sua pergunta dentro de todos os detalhes que a envolvem, ou seja, todas as circunstâncias que envolvem o problema. Porque os atos humanos, eles devem ser julgados e compreendidos a partir do objeto, da intenção, fim, objeto e circunstância, né? Finalidade, que é a intenção, o objeto escolhido, o que foi escolhido e as circunstâncias que aquilo ali ocorreu. No caso de um impeachment do ministro da Suprema Corte, e que isso há de acontecer, será o primeiro impeachment de um ministro da Suprema Corte na história do Brasil. E eu não sei se isso já aconteceu nos Estados Unidos ou nas outras democracias, desde que foi estabelecido a tripartição dos poderes, na concepção do novo Estado, o tal do Estado de Direito. Uau! Uau! Certo, está na descrição, fortalece lá a Rádio Auro e Verde, por questões legais, o vídeo está amplamente disponível na internet. Não gostou, Alexandre de Moraes? Derruba toda a internet! Beijinho no ombro e até a próxima! Tchau, tchau!